Treio Amaranto Nosso fio condutor, como três irmãs que somos, sempre foi a música. Desde meninas, brincadeiras já permeavam a elaboração de arranjos e ideias cantadas. Em 1998, assumimos como profissão nossa arte de cantar, fazer arranjos e compor. Ligadas aos nossos instrumentos, violão, flauta, piano, ukulele e percussões, traçamos a base para a nossa linha principal, um trio vocal apurado e preocupado com a elegância e criatividade de nossos arranjos vocais. Eu já dei, dia a dia eu já dei, se pensar eu já dei, minhas contas no mar. Com a minha cor, ela ia de mal tratar, o que mais pode eu agradar a você. Eu já dei, dia eu já dei, eu já dei, eu já dei, eu já dei, porque se pensar eu já dei. Minhas contas no mar, com a minha força legal de maltratar, o que mais pode eu agradar a você. Eu já fiz de tudo, cadê, 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 que louco, calado, finge... Somos mineiras, não somente porque nascemos em Belo Horizonte. Nossa alma é enraizada nas melodias desenhadas como no entorno das montanhas de Minas, seguidas por uma harmonia de onde se reconhece o caseiro, as coisas boas, calmas, afetuosas e sensíveis ao horizonte interior. Somos intérpretes que acreditam na transformação do sujeito, através da música, e isso nos alinha com a busca de fazermos da nossa arte encontro. Pela sintonia musical, acreditamos transmitir, como ponte que somos entre a música e o ouvinte, uma imersão na profundidade da alma, e um contato íntimo com a beleza de três importantes pilares, da vida, o ser humano, a natureza e o sagrado que há em todos nós. Amaranto é música, amaranto é encontro, amaranto é harmonia, simplesmente nosso modo de ser no mundo. Então esse é o Amaranto, composto por Lúcia Ferraz, Marina Ferraz e Flávia Ferraz, as irmãs Ferraz, Tri Amaranto, Vida Longa, para vocês, e muito obrigado por aceitar meu pedido de fazer parte do livro, né, Artistas Mineiros, volume 1, que lancei, pouco tempo. Grande abraço a todos. Uma primavera, depois o verão, depois a primeira, Juga da estação, coração espera, por algum sinal, eu achei na terra, achei uma flor de calma. Eu sou a Flávia Ferraz, do Grupo Amaranto, e estou dando o apoio ao livro que o Túlio Campos está fazendo, em homenagem aos artistas mineiros, registro super importante, e que vai ter toda a renda destinada ao Hospital da Valeia. Então fiquem ligados, apoiem o livro também, que está bacana. Olá, eu sou Marina Ferraz, do Grupo Amaranto, e estou apoiando o projeto do Túlio Campos, é um livro destinado aos artistas mineiros, e ele está transferindo a renda toda para o Hospital da Valeia. Olá, eu sou Lúcia Ferraz, estou apoiando o projeto do Túlio Campos, é um livro em homenagem aos artistas mineiros, e toda a renda será destinada ao Hospital da Valeia. Conto com vocês! Uma primavera veio a final Em qual fim de tarde me fere um cunhal Um amor que arde como flor de cal Um amor que arde como flor de cal Um gosto livre e forte Um sabor de chocolate No corpo e na cidade Um sabor de vida e morte Coração americano Um sabor de vidro e morte A espera na fila imprenta E o corpo nem se esqueceu Estava em sua vida Estava em sua vincente A cidade Suas luzes Olhos virados Podiam ver Tudo ao contrário Doce menina Queria Queria ver O outro lado O outro lado O outro lado Podiam ver tudo ao contrário Doce menina, queria ver o outro lado Homem voar, pé de limão Livro que sabe a fé Fogo esfriar, nuvens no chão Pipoca de feijão Pipoca de feijão Leva aquele vigor Ouvir-te a luz ao mar O meu amor 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 Amém. Amém. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, no mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que virava em mim agora, é o que me faz viver. O que era flor, eu já catei pra dar, até meus lápis de cor eu já dei, de aide eu já dei, o que se pensar eu já dei, minhas conchas no mar. O que era flor, eu já dei, de aide eu já dei, o que se pensar eu já dei, minhas conchas no mar. Olha minha porção, chega de mal pra dar. Muitas pessoas, né, a renda pros próprias baleias, é muito bom, o Túlio tá no caminho certo e que venham os outros volumes. Isso aí, tamo junto. Amaranto e a música mineira, vamos junto. Isso aí, Túlio. Muito obrigada. Nem lembrou de olhar pra trás e me ver querendo você assim Nem lembrou de ver as horas passarem